É galera, esse arco tá se mostrando tensíssimo, mas nesse episódio até que teve bastante coisinha pra tirar uma onda kkk, dá um livro nesses cortes que separei pra nós. E aí? Eu sou o que? Você tá parecendo! E aí? Tudo bem, né? Nanami! 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 O KJU é o KJUO SAJU das equipes, e que foi o KJUO SAJU. O KJUO SAJU que foram teus cair, e que foi o KJUO SAJU que foram teus cair, e que foi o KJUO SAJU SAJU. Nanami! Nanami! Eu vou te! Nanami! Seguro! Nanami! Quem? Nanami é uma coisa que era o Nanami.